Olá, eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata, e hoje nós vamos falar sobre as antocianinas. O que é isso, Pedro? É um composto vegetal da família dos flavonoides e dos fenóis, que é muito interessante e dá a cor avermelhada e a cor roxa de vários alimentos, de vários vegetais e vários frutos também, tá? As antocianinas são antioxidantes poderosíssimos. Você tá vendo aqui atrás de mim isso daqui, ó, berinjela. Olha só a cor da casca da berinjela. Isso aqui demonstra que essa casca é rica em antocianinas e é muito interessante pra vários problemas de saúde, pra ajudar no tratamento de vários problemas de saúde, incluindo pressão arterial alta, né, que é o que a gente chama de hipertensão, doenças inflamatórias do trato urinário e também pra infecções e resfriados. Agora, tem uma condição muito interessante também das antocianinas, que é a proteção do cérebro. Como ele é um antioxidante, ele vai conferir propriedades muito interessantes relacionadas a doenças degenerativas do cérebro, que diz respeito à oxidação dos lipídios, né, das gorduras que compõem os nossos neurônios, o que compõe o nosso cérebro. Você sabe que o cérebro, ele é composto cerca aí de 70% lipídios. Você não encontra as antocianinas somente na berinjela, mas todos os frutos e vegetais que tem essa coloração e também a coloração vermelha, partindo também pra o azul, elas têm as antocianinas, que são compostos vegetais muito importantes pra nossa saúde. E como a berinjela é um vegetal muito usado nos pratos, nas cozinhas brasileiras, é muito interessante você usar esse vegetal aí nos seus pratos pra você conferir essas propriedades antioxidantes das antocianinas. É claro, se tá na casca, você tem que utilizar a casca também. Não vai adiantar muito você tirar a casca e jogar fora, porque a maior concentração está na casca. Falando, por exemplo, da folha de beterraba, que tem uma coloração vermelha roxa, que também é muito interessante. Além da folha de beterraba possuir muito potássio. Por esse motivo é que os nutricionistas sempre dizem quanto mais colorido for o seu prato, melhor. Porque as cores dos vegetais, as cores dos alimentos, elas implicam em alguns compostos vegetais, algumas substâncias muito importantes pra nossa saúde. E falando em alimentos, falando em vegetais e falando em dieta, eu quero dizer pra você que o curso de Naturopatia Clínica Avançado da Indústria da Saúde Brasil, nós temos uma disciplina dentro do curso que se chama dietoterapia, ou seja, a terapia utilizando a dieta. Onde você vai aprender vários tipos de dieta, como a dieta do tipo sanguíneo, a dieta low carb, a dieta cetogênica, a dieta dos antioxidantes e por aí vai. Essa é somente uma disciplina, mas você tem muito mais. Você tem disciplinas como fitoterapia, geoterapia, auriculoterapia, iridologia, disciplinas como bioenergética, bioquímica e fisiologia humana e muito mais. Essas disciplinas todas estão dentro da grade curricular do curso de Naturopatia Clínica Avançado, que é um curso de dois anos, tá? As aulas são totalmente online e ao vivo você vai poder interagir com o seu professor na sala de aula virtual e no final de dois anos você vai ter aí o seu certificado de conclusão emitido por uma faculdade de nível superior e você pode atuar na área da saúde natural atendendo os seus clientes pacientes, tendo aí a sua clínica de atendimento a clientes pacientes, ensinando esse pessoal a usar as terapias naturais como método de prevenção e também de resolução de muitos problemas de saúde que nós temos nos dias atuais. Não perca tempo, coloque aí mais uma profissão no seu currículo acadêmico, talvez aí você que gosta dessa área da naturopatia, ou seja, da saúde natural, essa é a sua oportunidade. Ligue no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, fale com o PHD doutor naturopata João Dapper da Indústria da Saúde Brasil e comece o quanto antes o seu curso e daqui a 24 meses você vai estar aí com o seu certificado podendo atuar na área da saúde natural ou quem sabe aí tendo a sua casa de produtos naturais ou quem sabe pra você mesmo, pra você utilizar, mas você vai poder aí ser o mestre, o senhor da sua própria saúde e conservar a saúde prevenindo várias doenças futurísticas como nós aprendemos aqui hoje sobre as antocianinas.